Eu acho muito interessante, nos japoneses, a forma com que eles desenvolvem sua atividade. É uma questão cultural, penso eu. Eles vão ao estádio, quando terminam o jogo, vão lá, limpam tudo, colhem. E eles têm paixão pelo trabalho. Dizem que no Japão tirar férias é algo assim, excepcional. Eu vou conversar sobre essa situação hoje com o Rodrigo Cautabiano, ele é médico. Conta para a gente, é doença isso? Gostar de trabalhar a ponto de não ter férias e tudo mais? Ah, do trabalho, né? Deixa eu só contar um episódio muito engraçado da Rádio Nacional. O maestro Chiquinho, ele ia para a rádio todo dia e pegava uma lista enorme de telefones, ligava para todo mundo, Marlene, Milinha, aquele pessoal todo da antiga, e um dia o Paulo César Ferreira chegou para dirigir a rádio e falou, mas o senhor tem 30 anos de casa, nunca tirou férias. Eu sou obrigado a lhe dar férias. Ah, doutor Paulo César, vamos fazer o seguinte, o senhor me dá férias, mas não vai me impedir de vir aqui todo dia. É mania de trabalho, doutor? Isso é doença? É uma espécie de um vício emocional, porque naturalmente, quando eu falo naturalmente, eu estou falando agora da nossa fisiologia, psíquica, emocional, fisiologia mesmo, biológica mesmo. Para a gente ter saúde, para a gente ser feliz, a gente precisa de um grande sistema. Ou seja, a gente precisa ser feliz porque a gente come bem, porque dorme bem, porque tem bons relacionamentos, porque tem uma boa saúde, entendeu? Então a gente tem que alimentar, vamos dizer, todos os pilares da vida. Mas quando a gente trabalha em excesso e deixa de lado outros pilares da vida, a gente faz isso não porque é natural, mas porque existe alguma exigência externa. Seja uma exigência, por exemplo, de honrar seus antepassados, de honrar a cultura de um país, no caso dos japoneses. Então isso vira uma espécie não, isso é uma neura. Neura é um paradigma adquirido muito na juventude e que faz a pessoa ter uma postura muito pouco sistêmica. Eles trabalham bastante. O Japão, informação agora recente que eu obtive, o Japão é o país desenvolvido mais infeliz no mundo. É, é verdade? Sim, eles morrem no metrô. Que horror. Eles estão dormindo no metrô, morrem no entanto que trabalha. Cansaço. Cansaço. Eles não comemoram aniversário. Meu Deus. Porque o negócio é mais importante, porque o trabalho é mais importante. Isso se chama orcaholic? Orcaholic. Orcaholic foi um termo que foi cunhado por um americano, que eu não me lembro agora de cabeça o nome, que é uma espécie de alcoólico, um alcoólatra do trabalho, entendeu? Por isso o vício emocional, né? Ele é um viciado em trabalho. E aí, quando detecta essa situação, tem cura, tem remédio? Tem, mas a detecção do problema é uma detecção bastante delicada e até difícil muitas vezes, porque, geralmente, na nossa cultura, Cataldi, a pessoa que trabalha e tem sucesso profissional, ele é esteio da família, ele é esteio do seu grupo profissional, ele geralmente é muito admirado pelo trabalho que ele faz, pelo resultado que ele tem. Então, dificilmente as pessoas, no caso de um alcoólatra, por exemplo, que ele tem, na verdade, grandes prejuízos sistêmicos. Então, a esposa sofre, os filhos sofrem, os colegas de trabalho acabam tendo que trabalhar. E nesse capítulo da família, da esposa, será que tem a ver alguma ligação com aquele livro do Nelson Rodrigues? Perdoa-me por me traí-lhes? É, eu não conheço esse livro, mas é bem isso mesmo, né? Porque no alcoólatra, eu não entendo benefícios, existem vícios emocionais também, que a gente chama de codependência da mulher e dos filhos, mas de forma evidente, de forma mais fácil da gente observar, não existe muito benefício da pessoa que tenha um alcoolismo problemático. Mas a pessoa que trabalha muito, fica muito contraditório, né? Como que uma esposa vai falar, olha, esposa, família, né? Que é mantido com colégios bons, carros bons, casa boa, e ele é uma, geralmente, o workaholic é uma pessoa muito respeitada, e essa esposa, por exemplo, fala, não, você precisa trabalhar menos, né? Mas aí, quando ele trabalha menos, ele ganha menos. Se ganhar menos, a gente tira essa família do conforto que tinha, então, fica aquela coisa contraditória. Por isso que é muito difícil mesmo a gente mudar o workaholic. A gente percebe, na verdade, os distúrbios do workaholic já numa fase muito tardia, né? E aí, isso, hoje em dia, vem aparecer, hoje, numa síndrome, chamada síndrome de burnout, né? Ah, já ouvi, já fizemos até entrevistas sobre isso aqui. Isso, então, quer dizer, a pessoa que está trabalhando, que está lá nos seus 10 anos, 15 anos de profissão, ele não aparece. Ele só não tira férias, ele trabalha muito, dá muito resultado, né? Os filhos ficam reclamando que ele não tem final de semana livre. Vive a tensão do emprego? Isso, porque trabalha. A desavença com o patrão, com o chefe? Tudo é porque trabalha. Eu não posso porque eu trabalho, não posso porque eu trabalho, eu tenho que fazer um curso porque eu trabalho. Os amigos são amigos do trabalho. As redes sociais, se tiver, têm relação com o trabalho. E a família fica meio que numa posição meio que secundária. O burnout causa uma situação terrível, né? Porque eu penso até que gera até possibilidade de aposentadoria por causa de burnout. Aposentadoria ou de menos. Existe chance até de suicídio algumas vezes. Então, é uma coisa realmente que veio aparecer como um problema, né? O workaholic veio aparecer como um problema depois que essa síndrome de burnout aparece, né? Muito comum em profissionais liberais, geralmente advogados, médicos, enfermeiros. Jornalistas? É, jornalistas? Com certeza tem. Mas é que na minha prática, a estatística do médico é assombrosa, né? 85% dos médicos têm algum grau de burnout, né? Então, isso me deixou preocupado. Eu até me identifiquei, eu me identifiquei alguns dos graus. Eu falei assim, opa, eu preciso começar a me cuidar mais. Cirurgião deve ter a vontade disso, né? Porque a tensão com que trabalha, horas a fio, em pé, fazendo toda aquela prática, aquela movimentação. É, eu vejo, eu vejo na estatística, a gente tem anestesistas, médicos de UTI, os intensivistas. Vê a morte toda vez, né? Vê a morte sem chorar. É, porque são momentos meio que... Agora, o sujeito pode fazer esse deslocamento, dedicar toda a vida, plenitude da sua atividade, dos seus horários ao trabalho, por uma fuga? Mas vou lhe pedir para avançar no tema na volta da entrevista. Nós estamos conversando com o doutor Rodrigo Cautabiano e está avaliando conosco hoje essa história do cara que trabalha demais, que vive do trabalho. Meu nome é trabalho. Nós voltamos já. Obrigado.